Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, hoje eu vou gravar um Get Wear With Me pro Dia dos Namorados. Mas como assim, Nicole? Você já está postando esse vídeo, você é rápida assim? Não, meus amores, hoje é dia 11, então eu e eu andei resolvendo se comemorar o Dia dos Namorados um dia antes do Dia dos Namorados para evitar aquela lotação máxima dos restaurantes, aquela filhinha, restaurantes cheios demais. Então é por isso que esse vídeo já está no ar, então hoje eu vou fazer o meu cabelo, minha maquiagem e mostrar pra vocês o meu look pra gente sair pra comemorar o Dia dos Namorados hoje, beleza? Então bora lá conferir o vídeo de hoje. Ainda bem que o boy não repara nas unhas. Eu tive tempo de fazer amores. Acho que já tem 3 meses que eu não tenho tempo de fazer a unha. Vamos começar então, meus amores, esse tutorial. Tô passando um cremezinho ali da Clinique e agora eu vou preencher a minha sobrancelha como de costume. Tá na hora de eu mudar esses costumes dessa maquiagem, né, gente? Que é sempre do mesmo jeito, passo a passo. Então vou preencher ali toda a sobrancelha e esfumar no inicinho. Gente, é só eu gravar vídeo que eu começo a espirrar, eu não entendo isso. E agora continuando, vou usar o corretivo da Vult ali pra encher todo o meu olho, pra poder a sombra ficar bem forte, bem pigmentada. Vou pegar essa paletinha da Fenza, vou usar esse marrom assim, puxando pro vermelho. Fazendo a marcação do côncavo ali no cantinho externo, esfuma bem. E agora eu vou pegar esse marrom mais escuro e aplicar só no cantinho externo do olho. Agora eu venho com esse pigmento aqui da MAC, que se chama Naked. Ele é maravilhoso, gente. Eu vou fazer o início do olho e abaixo da sobrancelha ali também o iluminado. Depois eu vou usar o glitter 254 da Bittarra e a bruma fixadora pra fixar o glitter. Ai, meu Deus. Sempre assusto nessas horas. Eu vou pegar um pincel bem espalhadinho com pouco glitter pra ficar bem espalhado só uns pontinhos de luz e não aquela coisa de glitterzão pá, entendeu? Olha, com outra câmera pra vocês verem o efeito que dá. Fica muito lindo, gente. Fica bem espalhadinho, tipo umas partículas de ouro no olho. Agora eu vou usar o delineador. Esse delineador é da Louis Ansi. Eu apliquei, ele tava bem fraquinho, já tá bem falhado. Então eu peguei meu delineador da Inglot e apliquei no olho mesmo o delineador gel. Isso, eu tentando fechar o delineador. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Esse é o hashtag 5 da Dye Makeup. Maravilhoso. Vou usar a base Fit Me da Maybelline. E aplicar um corretivo roxinho. Esse é o da Bruna Tavares, tá? Porque minhas oleiras estavam bem fortes. Onde tá o corretivo, eu aplico com batidinhas, tá bom, meus amores? Tirei o excesso ali da base no pincel e vou espalhando no resto do rosto. Mas onde tem o corretivo, a gente aplica com batidinhas pra não tirar o corretivo. E aí 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 Em seguida vem com a esponjinha pra poder fazer os acabamentos. Agora eu vou usar esse pózinho da Vult pra dar uma seladinha na maquiagem. O contorno eu esqueci de mostrar. Mas é o contorno da Luizance em pó, que eu já mostrei aqui mil vezes nesse canal. E eu vou fazendo o contorno ali de todo o rosto. Depois eu vou aplicar esse blush que nem existe essa marca mais, eu acho, amores. Vou dizer, ele dá arte make-up. Acabadinho, velhinho, mas é maravilhoso. O iluminador vai ser esse aqui da Ruby Rose. Vou iluminar também lá na sobrancelha, porque eu amo iluminador aí. E a boca tava bem ressecada, então eu deixei ela hidratando ali com esse negocinho de hidratar. Esqueci o nome, gente. Gloss? Com esse glossinho aí, pai. Gloss não. É de hidratar, gente. Você entendeu? Agora eu vou ondular meu cabelo pra ele ficar bem beautiful. Já mostrei pra vocês em um vídeo como fazer o passo a passo, tá bom? Amor, que cueca furada é essa? Nossa, no dia dos namorados, velho. Cueca furada. Dá sorte, filho. E agora eu comecei a aplicar um batom ali que quando finalizou eu vi que não estava muito bom. Peguei e troquei, amores. Aí o próximo batom aqui foi esse aí. Ele é o da Fenza, que se chama Glamour, tá bom? Aí é bonitinho aqui. Achou que tinha acabado a maquiagem, só que eu tinha esquecido de fazer a parte inferior dos olhos, tá? Relevem, meus amores. Depois eu lembrei. Meu Deus, eu esqueci de passar a máscara de cílios agora que eu tô vendo isso. Gente, ficou faltando a máscara de cílios, vou passar agora. Eu esqueci de fazer a parte de baixo do olho. Amores, agora sim fiz a parte inferior dos olhos, eu não tinha feito. Mas é uma juma mesmo. Gente, eu amo esses brilhinhos assim. Aquele vestidinho da China que vocês conhecem. Tô com um shortinho aqui por baixo. Caso eu abro o vestido, né? Que ele tem a abertura até lá em cima. Tenho short aqui, meu amor, pra tampar. Acabou a pose. Parece que dá um oi pra esse menino. Feliz dia dos namorados um dia antes, ei! Um beijo. Então a gente tá indo comer, né? Que a gente ama uma conjinha. Ama comer. Comer é bom, gente. Come porque vai a gente passar hoje. Beijo. Beijo. Esse casal é muito romântico. Amores, vou deixar o presentinho do Onei aqui em cima. É uma cartinha. Eu tenho vergonha de mostrar. Fiz uma cartinha pro Onei. Um perfuminho e um chocolatinho clichê da Cacau Show, né? Que ele te ama. Super clichê. Mas eu tô legal com essas coisas. E eu também, que eu vou comer esse chocolate. Amei. Aqui um eu te amo. Esse aqui já é meu. Desculpa, amor. Vou deixar aqui. Vamos ver se ele vai perceber quando ele chegar, né? Que às vezes ele nem percebe. Dá lerdeza, né, Onei? Beijo. Te amo. Parei no meio do tutorial porque eu tô com fome. Sim, eu como ansaí às vezes. E, gente, o Onei tá quase chegando. Eu vi no rastreador do iPhone dele que ele tá quase perto. Vou tentar filmar a reação dele. Deixar filmando. Pra quando ele chegar, beleza? Agora deixa eu comer meu nuggets aqui. Suas duas cachorras. Agora é fino e cheio, não. O quê? Vale. Tá filmando? Não, me coge. Não tem câmera não, seu preto? Oi? Te amo. Meu amigo, é muito lindo. Te amo. Esse é meu. Eu amo essa mulher. Essa mulher aqui, ó. Eu amo ela. Não, meu irmão. Não. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Acabaram a achar que eu acho que o papai descobriu. Vem aqui. Detalhe. A hora que eu fui rastreador, Onei, pra saber onde é que ele tava, eu descobri que ele estava no shopping comprando meu presente. E aí ele, eu comprei meu presente pra você, não. Vamos ver. Você já sabe o que que é. Só que você não sabe qual... Ganhei uma. Ah, mas deixou de novo o preço da Pandora aqui? Não. Eu só quero... É garantia. Ai, que bonito. Aqui, gente, que lindo. É esse coraçãozinho aqui, ó. Ele significa um ano de casados e... Seis anos de relacionamento. Então, esses outros aqui foi o Onei que deu também. A Mime, a Mine. Esse coqueiro aqui é nóis também, representa a gente. Muito lindo, Bipinho. Eu falei que esse é meu. A Mime. A Mime. Tchau.